Música 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 Olá, só vens, não é tu como é que é? Está tudo bem? Estou aí com vocês que estão desse lado do ecrã Cá estou eu de volta, finalmente Eu sei que estou sempre a estes tempos de peludo Sem aparecer por aqui, mas vocês já sabem como é que é Eu só posso aqui aparecer quando receber Não é aqui o meu ordenado e como aí O faz tudo, o gajo que manda aqui Nesta porra deste canal, nem sempre Tem Small e Santos Torresmos Para pagar aqui o ordenado, pronto Desta vez ele arranjou uma Smallzita E uma Santos Torresmos e cá estou eu É pá aí, eu sei que Vocês, alguns e algumas, pelo menos Estavam à minha espera, porque eu estive aí A basculhar os comentários Aí nestas coisas, nestes Vídeos que este gajo aqui mete, não é? E estão sempre a perguntar Então, faz tudo, onde é que está o Zulinho? Onde é que o Zulinho está? Ele nunca mais aparece Cá estou eu, meus amigos! E eu hoje estou aqui para falar sobre uma coisa, pá Que eu acho que há pessoas que gostam E há pessoas que, por exemplo, acham que é stúpido Que estas modinhas agora Que andam aí pela internet aí Principalmente, pá Principalmente aí pelo Youtube, não é? Que é onde a gente fazemos aqui estas coisas Que é onde aqui a minha pessoa, pronto Ganhou alguma fama Olha para este gajo a falar Como se eu fosse um gajo famoso Não interessa Vocês que me gostam de ver É para vocês que eu faço isto Principalmente gajas Se tiverem aí gajas a ver Já sabem como é que é, hein? Zulito aqui Estás sempre pronto para a brincadeira Mas... Eu quero é falar destas modinhas Que estão aí agora Na moda, não é? Porque se vocês forem a reparar É com cada coisa mais maluca, pá Mais apancadada Uma delas agora é aquela assim Se eu cegar ao milhão de inscritos Eu vou atingir o meu cabelo de vermelho E é isto Vou atingir o meu cabelo de vermelho, pronto E as pessoas gostam Ah, é um desafio, dizem as pessoas É um desafio da tanga Olha, mas eu quero dar aqui uma ideia Porquê que vocês em vez de andarem assim A imitar uns aos outros Ah, olha, aquele pintou o cabelo de amarelo Eu vou pintar de vermelho Que é para dizer que sou diferente Mas estou a fazer exatamente a mesma coisa Olha, eu tenho aqui uma É pá É uma ideia daquelas, pá Em vez de te enzires o teu cabelo de vermelho Barras o teu cabelo com merda É com bosta E olha, o Zulito disse-te mais neira Não faz mal Não faz mal É pá As coisas têm que ser ditas conforme devem ser ditas Não é? Por isso, barrem o vosso cabelo com merda É pá Sempre é diferente Estão a ver Ok, há alguns que se andam aí a barrar o cabelo Parece com Nutellas e essas coisas todas Mas não é igual Não é igual E depois também temos aquela malta Que, por exemplo, gosta de fazer aquelas brincadeiras É pá, não sei Por exemplo, imaginem aquela malta que ense banheiras É pá, sei lá Com sumo Com leite Coisa assim É pá Isso é para meninos, pá Vocês querem chamar a atenção das pessoas Têm que fazer coisas mais arrosadas, pá Porque essas coisas É para meninos verem Olha, eu tenho aqui algumas ideias Que eu gostaria de vos propor Que tal vocês fazerem a banheira de pregos Isso é que era, pá Inserem uma banheira cheia de pregos E mandarem-se lá para dentro todos nós Isso é que era, pá É assim Depois vocês iam sair lá todos picaditos, não é verdade? Mas é pá Sempre era uma coisa diferente E era, há homem Há maço Isso é que era Agora, banheiras com leites e essas coisas todas É pá, não Claro, também podiam fazer uma banheira de bosta Também era muito a porreiro, pá Lá está, era diferente Serava um bocadito mal É pá, mas também com essas coisas agora Também já são assim um bocado mal mesmo não usando bosta É pá, olha, mal por mal É como aquela história do Se tens a fama ficas também com o proveito Estás a ver, mas pá Metam bosta de vaca lá para dentro E pá, seria um desafio interessante Ou deixa que haver assim outro desafio Olha, um desafio espetacular Vocês partirem assim, como é que eu ia dizer? Garrafas estão a ver daquelas de vidro E inserem as banheiras do vidro e irem lá para dentro Pá, isso é que era do caraças Olha, uma coisa vos garer Isto até pode ser um mau exemplo Mas as vossas visualizações, pá Subiam Mas subiam mesmo Imagina que tu tens assim Um canal pequeno Estás a ver? Um canal assim com... É pá, digamos 500 inscritos, pá Olha, tu cegavas aos 100 mil Assim, do nada Pua, 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 pua Ali uma banheirazita com vidro partido Outra com pregos Outra com bosta de cavalo ou de vaca Aquilo que viesse à mão E pronto Era no instante Tu ias a ver que ias ficar famoso Assim, do dia para a noite É pá, isto é que é? Coisas à homem É pá, pois também existem outras coisas Existem, epá, sei lá Olha, por exemplo Podias ir assim para a zona da buraca de madrugada Ias assim com um relógio Dito, daqueles pulos que estás a ver assim Daqueles caros Pronto, para mostrares que tens possas, digamos assim Estás a ver E andares ali no meio da rua Estás a ver Porque há sempre gente A essa hora na rua Não te preocupes É pá Iamos a ver Quanto tempo é que tu lá te aguentavas Seria um desafio interessante E depois podias dizer assim aos teus inscritos Olha, eu vou ali para a buraca Vou para a Brandoa Não interessa Uma zona dessas que toda a gente considera perigosas Apesar de também não ser assim tão perigosos Não é? Pelo menos é o que as pessoas dizem hoje em dia E vocês vão para lá E o desafio é Vocês têm que se aguentar lá pelo menos Duas horas Sem serem roubados Se vocês conseguirem fazer isso Meus amigos Mais uma vez vocês vão conseguir montes de zentos A ver os vossos vídeos Isso eu vos garanto É pá, mas para isso vocês têm que experimentar, não é? Agora, aqueles Aqueles desafiozitos para meninos, pá Esse desafio, isso não vai para nada, pá Isso não é a homem, pá Isso é a meninos Se tu queres ser homem, maço Tens que fazer esses desafios assim E se tiveres posse para isso? É pá, olha Talvez o melhor desafio que eu te posso propor é este Gastas assim uns dinheiros, estás a ver? Compras assim um bilhete de avião lá para aquele país Onde estão os gás do Daessa Ou que é aquela porra toda E vais lá para o meio da guerra, pá E vamos a ver quanto tempo é que tu lá te aguentas E depois fazes uma live É pá, isto então era espetacular Fazias aquilo em live Ver quantas horas seguidas em live Tu conseguias aguentar Para os teus inscritos irem ver E acredita Ias ter montes de gente a ver Agora, se chegavas ao fim A live Aí é que eu já não sei, não é? É pá, mas experimentavas Lá está Isto é que são desafios Ao homem Agora estes desafios a crianças, meu Ah, olha Eu agora vou enserir uma banheira com semol Ou com coca cola Ou melhor ainda Vou meter leite É pá, isto não, meus amigos Isto é para meninos Sejam homens Façam assim estes desafios Mas ao homem Olha, de certa maneira Aquele rapaz e aquela rapariga Fizeram aquele desafio De tentarem parar uma bola com um livro É pá, foi um bocado estúpido, é verdade Mas isto pelo menos foi um desafio ao homem, pá Façam destes Agora isto de meter leite dentro de uma banheira Até que eu faço Olha, porra Isto até os meninos fazem Vocês têm que fazer coisas que mais ninguém faça É isto é que chama a atenção, pá Estão a ver? É pá, se calhar muita gente vai dizer assim É pá, mas este gajo está aqui a dar maus exemplos Meus amigos Piores exemplos que os outros já dão É impossível Por isso, olha Mal por mal Façam os meus desafios Pronto Acho que já tenho tudo dito para hoje, não é? Se vocês gostaram deste vídeo Não deixem gosto Não deixem não gosto Não comentem Olha, não façam nada Vamos é fazer os desafios que eu vos propus, ok? Olha Vou-me embora Tenho ali Umas gajas à espera Vocês estão a ver? Vocês sabem como é que é aqui O Zulito é um pinga-amor, não é? Tem sempre raparigas aqui à espera Olha Então eu vou aproveitar esta desta E vou-me despedir de vocês Até ao próximo vídeo, está bem? Tchau 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 Tchau